Neste domingo aconteceram as eleições municipais onde os moradores de Teresópolis compareceram um grande número às urnas, votando para eleger os novos vereadores e escolher o prefeito. No entanto, o dia também foi marcado pelo derramamento de santinhos, panfletos e adesivos espalhados pelas ruas da cidade. Uma prática comum durante o processo eleitoral, que não só suja o ambiente, mas também traz preocupações quanto ao impacto ambiental. Nesta segunda-feira, as ruas ainda permaneceram sujas em vários pontos onde ocorreram votações. Com panfletos e santinhos espalhados. O Colégio Antônio Santiago é apenas um dos muitos exemplos onde há panfletos acumulados na porta da escola. Um pouco mais à frente, na mesma rua, é possível encontrar uma grande quantidade de adesivos, santinhos e panfletos eleitorais de vereadores e prefeitos. Algumas ruas da cidade foram afetadas pelo derramamento de santinhos, panfletos e adesivos, mesmo em locais que não eram pontos de votação. Este acúmulo, além de tirar a beleza das vias, pode obstruir bueiros, reduzindo o escoamento das águas durante chuvas fortes, o que provoca alagamentos e coloca a vida dos cidadãos em risco. Enquanto o papel pode levar de 3 a 6 meses para se decompor, o plástico pode demorar mais de 400 anos. Obrigado.